salve amigos do canal retro games rs quem fala com vocês é o rafael hoje meus amigos vamos dar sequência a um quadro está meio esquecido mas é porque vocês não mandam um vídeo da coleção de vocês mas se vocês quiserem participar o e mail vai estar aqui no vídeo e na descrição vocês mandem o vídeo de vocês só filmam com o celular deitado mas manda um e mail que vai estar na descrição e também que vai estar participando do quadro o quadro é coleções da galera hoje nós temos a hoje nós temos a coleção de dois inscritos e amigos do canal do leomar e do nosso rei do otário gaúcho bem ou então após a vinheta voltar trazendo a coleção de cada um deles espero que vocês gostem do vídeo vem comigo boa noite pessoal tudo bem meu nome é leomar sou aqui cidade de rodeio bonita norte rogando sul vim aqui mostrar um pouco da minha coleção meu ps4 dois controles minha coleção de revista meu ps3 meu psp fete o primeirão branco quatro jogos porém tem um cartão de memória com uma porrada de jogo meu ps1 que uso para o dia a dia meu ps vita funcionando 100% muito bom esse videogame meu master com sonic na memória peguei com rafael aí nosso grande amigo meu ps1 baby que eu tenho com dois controles originais na caixa fonte tudo esse eu deixo mais guardado e tem um porta cd né quem nunca teve vários jogos prensados alguns gravados até uns 50 60 jogos aqui o meu super nintendo dois meus controles a cinzinha lindão bonitinho meu mega dez jogos na memória também muito bom meu daí na vision com a pistola que está funcionando ela 100% os controles de reserva contra o original de ps1 fete cinza meu ps2 está rodando aqui o pro evolution soccer 2007 meus jogos três jogos repro de mega peguei porque são os três favoritos porque são os meus três favoritos do mega e os jogos de dynavision 13 em um 63 em um 9.999 meus jogos de ps4 na coleção pouca coisa de ps3 os jogos de ps1 repro na imprensado na imprensado porém o resident evil 2 japonês está original completinho com as duas cartelinhas que veio na que vinha junto na época três jogos de super esses dois eu peguei com rafael também nosso amigo aí mas alguns jogos de super nintendo na caixa com manual porém reprô todos um jogo de 10 só tem mas não tem console três quatro jogos de ps vita e os jogos de ps2 originais minha coleção de super natural da primeira a décima primeira na série favorita alguns memory cards ps1 ps2 um cartão de um cartão de um cartão de um cartão do ps original guardado para reserva minha caixa do ps vita minha caixa do ps4 uma guitarra completinha tava lacrada deslaquei ela pouco tempo do ps2 que também funciona no ps3 então galera esse é um pouco da minha coleção é isso aí um abraço boa tarde gente então aí ó como eu comentei para vocês um pouco da coleção tá falar um pouco sobre ela aí né claro que eu não vou conseguir a mostrar tudo para vocês mas é que um pouco que dá para mostrar na principalmente aí a parte de cartuchos um pouco deles né que eu ainda tô organizando vai um bom tempo ainda para organizar né só tem cartuchos variados aqui ainda para mim organizar na aqui de fundo aqui nós temos dois cc e as dynavision 12 600 na caixa tudo que tá na caixa tá completinho tá dois dactares não é um de oito jogos e outro de quatro jogos diferentes um do outro lá dois controle zinhos ali na cc e também aqui do lado eu tenho na parte de baixo aqui meu atares em 2600 completo a esse aqui é padrão nacional nossa aqui né aqui a variação que é o 2600 s que é diferente daquele ali né ele não é o s aqui em cima eu tenho dois controles gradient na cor deste carinho aqui que esse aqui inclusive eu ganhei do rafael agradeço rafael aí que me ajudou a completar meu kit coleção lá com esse item aqui tá muito agradecido a ele aí a parceria do nosso rafael aí do ladinho aqui controle zinhos na dynacom o pessoal gosta de falar dynavision também né mas é dynacom tá aqui tem mais um também aqui eu tenho um memory game aqui embaixo duas caixas do atari na completo com tudo tudo que tem direito manual tudo depois eu vou abrir um ou dois para mostrar para vocês não aqui um dos meus xodos né um deles eu tenho dois modelos tem dois desses quatro chaves frente de madeira tá aqui tá completo com os dois controles originais caixinha fonte de energia né tudo completinho funcionando que é uma beleza cartuchinhos atari aqui cartuchinhos variados tá aqui eu tenho alguns cartuchos aí do nosso odyssey né que é outra paixão que eu tenho aí o odyssey né adoro odyssey curto pra caramba tô sempre atrás de de novas aquisições e de conseguir alguns cartuchos novos que eu não tenho da odyssey ainda né então se alguém tiver por aí me me prende o grito aceito com certeza aqui alguns da família tron e são cartuchinhos que eu curto também acho bonitinho eles então sempre que eu posso eu tento conseguir né mais um modelinho mais um tron para família como sempre né aqui alguns que estão detonados esperando avaliação manutenção caixinha né bom aqui eu tenho alguns diferentões cartuchinhos diferentes que eu achei bem diferentes né aqui de um outro consolezinho aí que o console inclusive tá guardado ali né ele guardado aqui alguns da inavision aqui alguns nintendo aqui que ficou acabaram ficando aí né deixei eles aí aqui eu tenho dactars dactar na caixinha dactar sem caixinha pouquinhos aqui tem mais na outra caixa lá aqui eu tenho alguns com que são cartuchos que ele vem com uma caixinha externa né então guarda ele separado aqui eu acho bem legal isso aqui aqui os variados né aquele que eu falei pra vocês tem de tudo que é modelo e tipo aqui né tem algumas coisas diferentes assim ó a gente guarda né achei bem legal isso ali né aqui mais dois itens com caixa só que dessa vez em vez de ser como esses aqui que a caixa plástica ele é caixinha de papelão né bem interessante ó bem coloridinho aqui um vcs que é um dos únicos que eu tenho assim com essa caixa com esse modelo de caixa aqui né tem mais um ali ó só que a cor é diferente né ó bem interessante bem diferente inclusive tem um negócio aqui ó veio junto né aí saindo um pouco aqui da da minha coleção que essa aqui é minha coleção pessoal a mais completa né ó tá eu tenho algumas coisas guardadas nas caixas também né caixinhas soltas que são os montinhos que eu falo né então eu tenho aqui alguns controlezinhos básicos mais alguma coisinha aqui ps1 né que é uma coisa que eu guardo que eu acho muito legal aqui já é um outro montinho que são coisas especiais que eu guardo né nesse aqui algumas fontesinhas coisinhas aí lá em cima os dois atares que vocês viram no outro vídeo aqui uma caixinha com as sobras de ductares que é mais cartuchinhos lá eu tenho uma outra caixinha com coisinhas especiais também guardadinhas lá o Dynavision 1 é um jogo bem da antiga né tem um outro modelo lá embaixo que a galera vai lembrar dele lá ó também da antiga né então esses eu guardo assim com carinho pra hora que surgir mais peças né aqui o meu bom e velho Odyssey que eu gosto também são duas paixões né o Odyssey e o Atari né lá o nosso amiguinho né que todo mundo já conhece ele que logo logo vai tá deixando a casa aqui pra ir pra casa de alguém aí né então tem alguns assim que eu falo da coleção que vão acabar tá saindo agora logo né que eu vou passar pra frente vou tirar da coleção que nem esse aqui ó esse aqui vai embora que é um ele é completo né na caixa tudo ele só tá pra não dizer que ele tá 100% completo ele tá faltando o cartucho original que eu não consegui ainda tá vem um cartuchinho com ele o original eu não consegui ainda tá então eu tenho dois modelos iguais ó então porque que eu vou ficar com dois iguais né vou ficar com um e o outro eu vou mandar pra casa de alguém aí né alguém com o tempo vai ter em casa aí esse Dynavision também vai embora não vou ficar com ele né vou desocupar espaço como eu comento com todo mundo sempre né eu não tenho foco em colecionar tudo que é console né eu quero mais é os consoles que que eu passei na época lá né que nem alguns que passaram pela pelo meu tempo de piá vamos dizer assim né que nem o gaúcho fala aí o tempo de piá dele do cara né dele no caso meu né então assim ó o que que era na época lá que eu tinha tá era um consolezão desse aqui dois 600 completo que meu pai me deu depois eu adquiri esses controles aqui foram os primeiros itens que eu comprei com dinheiro né meu próprio do meu só pro videogame aí eu tinha dois controlezinhos desse que eu jogava com um dactar que eu negociei lá na época então ficou essa essa coisa assim a nostalgia né e tudo começou simplesmente por pegar e tentar conseguir pra esse carinha de baixo aqui que é o meu né de piá conseguir mais alguns cartuchinhos e um controle pra ele né e acabou por enquanto nisto aqui então a gente tá aí tá aumentando tô sempre procurando mais cartuchinhos coisas que eu não tenho ainda né tô sempre negociando trocando tô sempre na busca de alguma coisinha a mais né eu tenho outros consolezinhos ali que estão guardados em caixas também né mas isso aí com o tempo a gente vai organizando né então tem aqui uma um vamos dizer assim um trabalho bom pra fazer aí esse ano né que é dar uma geral nessa galera aí tá então aqui tem um deles um frente de madeira né que eu ainda quero conseguir o frente de madeira com seis chaves tá ele tem mais uma chavezinha aqui ó esse é o próximo item que vem pra minha coleção agora porque daí eu quero fazer o nosso que é esse aqui né o frente de um frente de madeira quatro chaves e o frente de madeira seis chaves que é o que a gente tinha aqui há muito tempo atrás né então tá aí galera um pouco ó da minha coleção pra vocês conhecerem né sendo que eu tenho algumas coisinhas em caixas ainda aí né algumas caixinhas assim que eu sempre comento pessoal tem algumas coisas lá ainda claro que aqui não tá tudo né que até o espaço aqui é complicado a galera sabe como é que é a questão de espaço né tem mais algumas outras coisinhas guardadas aí então agora no próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês alguns deles aí aberto a caixa né e vou falar um pouquinho aí sobre a história aí do porquê da minha coleção né porque que eu comecei a a coleção atari barra dactar barra cce né e aonde veio aí um 2600 no meio dentro o memory game quando eu vi eu tinha coleção já de play 1 play 2 play 3 play fat cara quando eu vi eu tinha dar na visio tava cheio de de console né aí eu tive que parar e pensar pô é isso que eu quero quero fazer coleção de tudo que é game ou é só aquilo que eu queria né que é o atari né e dactar e cce né então ficamos por aqui por enquanto bom gente agora vamos para uma outra parte aí com o fundo aí sonoro da tv da minha sogra lá também né vou aí abrir agora o meu principal aqui que é um serial ali numeração dele batendo 100% com a caixa né tá ali aqui eu tenho a documentação do meu bichinho a documentação dele né o pessoal deve estar acostumado essa aqui é a documentação do outro que deveria estar lá então aqui eu tenho não tudo que tem direito aí faltam algumas coisinhas que eu acho que acho que eu perdi durante o tempo aí né e acabou sumindo né aqui ó o silicomante tá lá o cartuchinho dele tá ali tem algumas algumas coisinhas do enduro algumas outras coisas aí do atari né documentação de época e da assistência técnica toda a documentação dele né como tem que ser Tem aqui a nota dele de compra da época, a garantia, ou seja, ainda conseguir manter isso, apesar que a gente diz assim, ah, é uma coisa que é difícil de ver hoje em dia, vou dizer até para você que sim e não, tem muita gente que faz isso, que guarda que nem eu guardei aí, então o pessoal aí consegue guardar ainda bastante, eu tenho aí as coisas dele relacionado a ele, eu tenho algumas outras coisinhas guardadas também, a documentação isso aqui também é daqui, que é o folder que vinha junto com ele, era uma demonstração dos outros jogos e tal, para dar uma atiçada na gurizada, para a gurizada comprar, aí já viu, coitado dos pais na época, então a gente tem aí a documentação do meu principal, mas também a documentação junto do outro ali que eu tenho, que é um reserva, vamos dizer assim, do meu, então aqui a caixa dele, sendo que o bichinho está aqui, armazenado, até peguei ele do lado errado, armazenado assim, normalmente ele vem em uma caixinha aqui do lado para te colocar os joysticks, eu estou tentando conseguir essa caixa ainda, tem aqui uma caixinha que tu vem para a fonte, uma caixinha também que vem para o controle, e para o cartucho dele também, então aqui a fontezinha dele, original de época, tudo bonitinho, lá a famosa caixinha, todo mundo deve lembrar dela, então esse aqui é um pouquinho do meu Atari, então está aqui, tudo funciona, tudo testado, tudo bonitinho, inclusive aqui um outro tipo de joystick, né, que é os paddles, para alguns jogos aí, está faltando algumas outras coisas dele que eu tenho guardado ali, que são para jogos mais específicos, né, então eu deixo ele sempre assim, então falando um pouco aqui dessa gurizada aqui que eu tenho guardada, né, que agora eu deixei aqui só os Atari mesmo e aqueles itens que fizeram parte da minha infância, né, então na minha infância o que eu tinha lá, eu tinha esse Atari, né, que eu ganhei do meu pai, tá ali, né, os dois Atari, agora o meu e um reserva, aí logo em seguida eu pensei, bom, se eu conseguir esse cara aqui, o que eu vou fazer então, né, vou tentar conseguir aqueles joysticks que eu tinha na época também, que eu usava no Atari, né, que era compatível, os primeiros que eu consegui comprar, né, o que que eu fiz então? Eu comecei a procurar esses carinhas aqui, ó, né, e pra minha sorte eu consegui aqui na região de Porto Alegre através da OLX, um cara vendeu em Porto Alegre, eu fui lá buscar, não pensei duas vezes, né, consegui os controlezinhos iguais, né, mesmo estilo da época lá, né, inclusive, ó, com notinha, tudo, valor de preço, tudo bonitinho, lacradinho e tal, né, claro que eu tive que correr atrás, né, gente, porque tinha muita gente querendo eles também, dei sorte, graças a Deus, e consegui recuperar aí dois itens aí da minha época de infância lá, né, só que pra minha surpresa, o detalhe foi que os dois, no caso, vieram, ó, eles vieram na cor escura, né, os dois, tanto este modelo aqui, esse da caixinha aqui, ó, tá tudo, tá tudo bonitinho, bem conservado ainda, ó, tudo como vem de fábrica, os dois vieram assim, tanto este aqui quanto aquele ali, ó, e aí comecei a correr pra conseguir um exatamente igual, igual ao que eu tinha na época, que era essa aqui, essa cor aqui, né, difícil, bem difícil de conseguir, e aí pra minha surpresa, né, o nosso amigo Rafael, Rafael, como eu comentei no vídeo anterior aí, ele me fez a gentileza, né, de me ceder esse carinha aqui, e me ajudou a completar a coleção que eu tinha, daquela saudosa, né, coleção de piá, que era esses consoles, esse console Atari, esses consoles ali, né, esses dois aqui, que na verdade era um só que a gente tinha quando piá, né, eu consegui o outro depois, com esses controlezinhos aqui, que bá, era top pra jogar Decathlon, olha só, a galera que conhece aí Decathlon, ó, até tá ruim pra falar, vai saber o porquê, olha só, olha que barbado, ó, ó, e aí tu não quebrava o quê? Ó, tu não quebrava esse carinha aqui, olha que barbado é esse, ó, ó, então, cara, não quebrava de jeito nenhum, né, então, bá, ganhava legal aí, da galera na época, né, aí fui adquirindo, né, esse aqui, daqui a pouco apareceu aqueles outros ali, que eu tive depois desses aqui, né, ó, peguei eles, aí eu fui negociando com o pessoal, inclusive, duas dessas caixinhas aqui, eu consegui com um amigo nosso em Porto Alegre, aí, na feira, um bom negócio, né, também, negociamos aí, ó, né, controlezinho, tudo certinho e bonitinho, de época também, né, aí, olha aí, ó, ó, tá, tudo bonitinho como tem que ser e tal, tá, então, tá aí também, ó, consegui ele, negociei lá com o nosso amigo em Porto Alegre uma das caixas, depois eu peguei mais outras, né, e depois que veio esses aqui, eu pensei, bom, agora eu já consegui o que eu queria da minha coleção, né, cara, que era esses aqui, recuperar os itens que eu tinha, né, acabou vindo mais cartuchos, depois apareceu a oportunidade de ter esse outro modelo aqui, né, que é um pouquinho, o padrão de caixa é diferente do primeiro que eu tive, né, aquele caixão grandalhão ali, aí veio esse aqui, da Polivox também, né, logo em seguida aí, me surgiu a oportunidade de conseguir um 2600S, modelo também no mesmo estilo de caixa desse, né, só que um modelo diferente, a chave, as chaves já é diferente, a história dele já é diferente, aí meio que a Atari já tava arrumando pro seu fim aí, né, aí com o tempo foi surgindo a oportunidade de conseguir outros modelos, outros itens, né, aí a gente vai catando, vai conseguindo, apareceu pra mim o primeiro frente de madeira, né, fiquei feliz da vida, consegui meu frente de madeira, ok, aí logo em seguida, o que que aconteceu? Comecei a correr então atrás agora do frente de madeira, seis chaves, o próximo aí, próxima aquisição que eu quero fazer, tô na cata ainda, vamos ver se daqui a pouquinho consigo mostrar pra vocês aí, esse carinha tá funcionando que é uma beleza, viu? aqui também, tudo bonitinho, revisado, fontezinha padrão de época, tem também a sua caixinha, olha só, toda diferenciada, né, a caixinha dele, né, então, né, tudo bonitinho, e é isso galera, ó, então acabou ficando meio que reduzida a minha coleção a isto aqui, né, o resto, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, ele é um pouco, são coisas agregadas, né, e aí eu comecei a colecionar Atari, né, me dediquei mais ao Atari, então, tá aí um pouco da coleção pra vocês, um pouco do que eu fiquei, né, claro que tem muita coisa ainda aqui que eu ainda tô organizando, tem que colocar em dia, né, porque como eu coloco bastante pra gurizada aí do grupo do Retro Games RS, eu tenho um projetinho pra fazer, né, com os cartuchinhos que eu consegui, e assim eu tô indo, né, tá, devagarinho vou indo, fazendo, aumentando a coleção, arrumando, organizando, mas o foco agora é sim ficar só com Atari, né, então, o que que vai acontecer? O projetinho final é o nosso Atarizinho Darth Vader, né, que é o Polivox Nacional Brasileiro aqui, o Atari Frente de Madeira 4 Chaves, e o Atari Frente de Madeira 6 Chaves, né, então, aí, esses que são os que vieram pro Brasil aqui, via Paraguai, importação, há muito tempo atrás aí, né, que foram os que fizeram parte da minha infância aí, né, então, tô na cata aí, gente, tá? Tô sempre buscando algumas peças aí, né, o pessoal às vezes me faz doação, eu fico muito agradecido, bá, curto pra caramba, né, meu, o pessoal me manda pelo correio e tal, né, eu, bá, eu adoro essa parceria, né, da galera aí que tem, às vezes em casa, jogado num canto lá, e pra não pôr fora, eles preferem doar, né, pega e doam pro cara, aí o cara pega e faz um, né, o reaproveitamento pra peça, ou coloca a funcionar de novo e guarda na coleção, né, então é isso aí, gente, ó, um pouquinho da minha turminha aí, né, tá? E aí a gente vai conversando aí, trocando mais ideia aí, e eu sigo daqui com a minha coleção, colocando mais, cada dia mais, organizando mais e aumentando um pouquinho mais dentro daquele padrão que eu quero, né, como eu comentei, né, eu não vou colecionar de tudo, porque senão, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer que nem alguns do grupo aí, né, ó, Rafael, que tem um quarto, tem uma sala só pra eles, né, a minha coleção, ela vai ser um pouco menor aí, né, mas sempre dedicada a esse carinha aqui, né. Bom, galera, agora eu vou contar um pouquinho da história dessa coleção, né, o porquê que aconteceu. Bom, então, o que que aconteceu, né, quando eu era guri, como muita gente aí, né, aqui no Sul, guri, o Pia, tá, gente, Piazote também, tem várias maneiras de chamar o... o ser mais novo aí, nossos filhos, né, as filhas das pessoas aí, 10, 11, 12 anos de tempo atrás, né. Então, como todo o Pia, na época lá, eu consegui ganhar do pai aí com muito sacrifício do meu pai, um Atari, depois de muito tempo, né, olhando o pessoal jogar, ter o seu, né, ter o Odyssey, né, jogar com os colegas, eu consegui ganhar o meu, né, então, de lá pra cá, alguns anos se passaram, alguns dias e meses, e eu tinha esquecido ele num canto, né, tava lá, fui pegar ele, tinha só umas peças lá, um controle quebrado, um cartucho que funcionava, outro que não, e o console praticamente estragado e trincado no meio, porque largaram alguma coisa em cima dele, né. O que que eu fiz? Não coloquei fora, deixei ele guardado lá, um pedaço lá, né, guardei lá, e, inclusive, até meus irmãos, eu acho que nem sabem disso, né, gente, que eu acabei guardando pedaços do Atari, do antigo Atari. Quando eles veem, se eles chegarem a ver esses vídeos, eles vão lembrar, eles vão dizer assim, ah, caraca que ele guardou isso, né, que doido, nem sabia. Aí, acabei guardando ali, aí, um dia aí, achei de novo no guarda-roupa lá, e eu disse, meu Deus, eu ainda tô com isso, cara. Foi uma das coisas que eu consegui recuperar, eles vão saber da onde, né, meus irmãos. E aí tu para e pensa, cara, boto fora, daí eu juntei numa sacola, tudo pra pôr fora, cara, me deu aquela dor, eu disse, não vou pôr fora, não consegui. O que que eu vou fazer com isso, então, né? Pô, recuperar. E aí tu começa naquela situação, né, de correr atrás aí, do objetivo, que é conseguir as peças, né? Peças e partes, né? O que que eu fiz? Comecei a buscar, na época, aquilo que eu tinha mais à mão, né? Que é a internet, que é a ferramenta que eu trabalho, né? Eu sou da área de TI. E aí eu comecei a pesquisar, na região aqui, peças, componentes, partes, e fui indo, fui indo, né? Até quando eu consegui algumas coisas, comecei a montar de novo o meu Atari, né? Tanto é que o primeiro item que eu consegui foi um joystick, né? Um joystick todo quebrado, detonado e tal. Desmontei, peguei, né? Enfim, dei aquela geral e consegui pôr pra funcionar. Fiquei fácil. Aí pensei pra mim, bom, se eu conseguir isso, eu consigo o resto. Bora! Fui, 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 nessa brincadeira, hein? Chegou num ponto aí que alguns colegas da região que me indicaram, bah, por que que tu não olha na internet aí algumas coisas relacionadas aos games, né? E nessas buscas, eu acabei encontrando aí no YouTube uma galera de Porto Alegre aqui, que é a galera do Retro Games RS. entrei no grupo e através do grupo fui aumentando minha coleção, organizando minha coleção, né? E fazendo com que mais itens fossem adicionados e mais itens fossem conseguidos, né? Às vezes por doação, às vezes ali porque o pessoal tinha demais, repetido, e eu fui conseguindo, né? Automaticamente eu aumentei a minha coleção, remontei meu, né? Meu... Como é que eu vou dizer? Até cheguei quase me emocionar de saudade, né? Mas é... Consegui remontar ele, né? Consegui remontar ele. E o legal disso, cara, que hoje eu olho pra ele e vou dizer assim, cara, pra quem ia te pôr fora, hoje olha como tu tá, né? Te montei de novo. Inclusive mostrei pro meu pai, meu pai disse, caraca, meu, tu tem isso ainda, tia? Eu achei que tu tinha posto fora isso, né? O véio se admirou, né, cara? Tadinho do véio. Suorzinho dele ali, né? Muitos pais botaram muito suor aí pra dar isso aí pros seus filhos, né? Clone ou não sendo clone, né? Tinha suorzinho deles ali, sim, então, né? Então foi assim que eu acabei remontando aí o meu Atari e dando início a uma coleção, né? A qual eu tô tocando pra frente, né? Como eu comentei com vocês, eu tive até que dar uma parada pra pensar, repensar um pouco a questão da coleção, né? Porque acabou aumentando muito, né? Ficando até acima daquilo que eu queria. Quando eu percebi, parei pra pensar, eu disse, nossa, eu olhei assim e eu disse, caramba! Eu tinha Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, caraca, eu tinha console Dynavision, cara, eu tava com, olha, consoles que eu nem imaginava ter na minha vida, pensei em ter, eu tava com eles aqui em casa. Aí eu disse, não, peraí, peraí. Tem coisa aí errada, né? Eu não vou colecionar tudo que é coisa, tudo que é console, né? Que nem eu falei que tem os colegas aí que colecionam, né? A maioria dos consoles aí que carinhosamente a gente chama, né? Os não Atari, ou seja, as cópias do Atari, né? As versões diferenciadas, os clones, né? E assim vai, né? Então, acabei aí ficando com alguns só, né? E aos poucos eu fui me desfazendo do restante. E hoje eu tô aí quase que só exclusivamente com a linha Atari, a linha Dacta e a linha CCE Super Game, que são os três que eu pretendo ficar aí com o tempo, né? Que eu vou acabar me desfazendo dos outros. Inclusive do Nintendo que eu tenho ali também, que eu tive Nintendo e tal, não vou ficar com ele, né? Então eu vou passar pra frente com o tempo conforme eu disse pra vocês ali. E é o meu gatinho aqui. Essa é a Minnie, né? Né, Minnie? Tá aí se roçando, isso aí é querendo comida. É, são as figurinhas, né? Então, assim, o que eu vou fazer agora é eu vou dar continuidade nela, né? Porque eu montei um projetinho um tempo atrás e eu quero ver se eu consigo terminar esse projeto, né? Porque o projeto é ter o o próprio Atari, né? Que é o Darth Vader que a gente chama, né? O carinhoso e maninho que o pessoal chama de Darth Vader aí, né? Claro que tem uma história por trás disso, né? Não vou contar agora, numa outra oportunidade aí pro grupo eu conto a história direitinho do porquê que o pessoal chama de Darth Vader, né? Erroneamente, às vezes, dependendo do tipo do console e da que tu pega, né? Da que não, o Atari, né? Até eu confundi aí. Tá? Dependendo do console que tu pega aí não é Darth Vader, né? Tem esse detalhe aí. Então, assim, ó, vamos pegar o Polivox Nacional, que é o certo, né? O Polivox Nacional nosso aqui, né? Que é o pretinho básico, 2600, né? Vou pegar o Atari frente de madeira 4 chaves, aquele que vinha meio Paraguai, aquela coisa toda ali, né? Frente de madeira 4 chaves e o frente de madeira 6 chaves, que é o que eu tô atualmente procurando e tentando conseguir pra completar a coleção, né? Então, esse é o próximo item aí. Esses vão ser meus carros-chefes. Depois que eu conseguir agora o frente de madeira, aí eu vou partir pro último passo do projeto, que é organizar os cartuchos, né? Fazer toda uma estrutura de limpeza, montagem, né? Label e tudo mais nos cartuchos, porque eles estão bem judiados, né? Alguns ali. E alguns que eu não vou ficar, eu vou estar passando pra frente, eu vou negociar, conseguir cartuchos que eu não tenho e assim por diante, né? Fazer com que a coleção de outras pessoas aumentem também, né? Tá? Então, agradeço desde já o pessoal que me manda os itens de Atari aí. Cara, obrigado pela parceria aí. Adoro receber esses itens, né? Às vezes o cara fica curioso. Cara, o que será que veio nessa caixa aí agora, né? E aí tu tem as belas surpresas. Às vezes lá é um consolezinho, uma parte do console que tu não tinha, é uma placa pra tirar peça, é um cartuchinho novo, bom de um lado, estourado do outro, aí tu vai lá e arruma, né? Cara, é muito legal. Eu curto pra caramba receber esses itens aí. Acho assim, agradeço de coração. Muito obrigado, tá, gente? Isso só tem a agradecer vocês. Obrigadão aí, tá? E isso é um pouco da história do porquê que começou a minha coleção. Tá bom, gente? Então, acho assim que daqui pra frente ela vai ficar no estado que vocês viram ali, né? Só, porém, cada vez mais organizada ali que ainda tá faltando dar um bom pega nesse sentido aí, tá bom? Então, galera, valeu aí. Tá aí pra vocês um pouquinho da minha coleção aí, né? Agradeço de coração por terem olhado aí. Um grande abraço a todos e venham pra cá também que a galera que coleciona aí vem pro Retro Games RS aí vem aí com a gente compartilhar informações, trocar muito, muito conhecimento e também possibilidades aí de aumentar sua coleção aí, né? Além de poder trocar conhecimento, conhecer novas pessoas, também adquirir mais itens pra sua coleção, peças, componentes e tudo mais aí, né? Então, uma galera muito gostosa, muito legal aí na região aí. Um grande abraço a todos e obrigado aí pelas visualizações aí. Tudo de bom, gente. Valeu! Galera, voltando aí rapidão, só pra lembrar ali da coleção, né? Que eu tô colocando o vídeo aí. Só pra lembrar que eu acabei esquecendo de falar do Odyssey. Esqueci do meu Odyssey, cara. Tem coleção de Odyssey também, né? Na verdade, a coleção é os cartuchinhos, os controles, né? Os periféricos do Odyssey e eu acabei esquecendo deles ali, né? E até falando em Odyssey, tá aqui, ó. Olha só, este aqui é o Ozzy. Fala Ozzy. Aí, eita, é nóis. Já tá na hora do rango dele, né? Então, eu acabei esquecendo do Odyssey. o Odyssey. Cara, o Odyssey foi um console também que fez parte da minha infância lá, que eu tenho muito carinho, né? E, através dele, a gente teve muitas jogatinas na época lá, né? Então, eu esqueci de falar dele ali, né? Eu tenho a coleção, então, também, junto na minha coleção, o Odyssey. Ao qual eu tô sempre procurando cartuchinhos, conseguir controle, peças, partes dele, né? Pra manter ele funcionando, né? E aí, acabei esquecendo te falar dele, tá? eu tô voltando aí rapidão pra dar um toque aí, que sim, a minha coleção envolve, também tem junto com o Odyssey, né? A gente, na época, meus pais não tinham muitas condições lá, né? E a gente sabia, ah, tem um Odyssey agora aí na região, né? Quem será que tem, né? A gente ia nos colegas pra ver e olhar a diferença do Atari pro Odyssey e aproveitar pra jogar também, né? Fazer altos campeonatos na época lá, né? Então, eu falei na época assim, bom, agora eu não posso ter, um dia aí, quem sabe eu vou ter um Odyssey pra mim e através da da coleção Atari eu consegui fazer a aquisição de um pra mim, né? Então, eu tenho aí a coleção e o meu aí, que eu tenho muito carinho por ele e sempre que eu posso eu tô pesquisando, correndo atrás de novos joguinhos, cartuchos, alguns itens pra ele aí, né? Às vezes aí a gente consegue peças, partes e vai guardando, né? Pra manter o nosso Odyssey em dia, né? Então, tá aí. Fica aí a a colocação que eu acabei esquecendo de falar dele, né? E aí, a câmera, a gente nunca sabe onde olha. Que bucha, né, meu? Tá? Então, eu tô sempre catando cartuchinhos, coisinhas pro Odyssey também, né? E eu tenho muito carinho por ele aí também, tá? Fica aí a dica, então, aí que eu acabei esquecendo aí. Valeu! Falha nossa aí, Rafael, ó! Falha minha, né, cara? Foi mal aí. Mas é isso aí! Essas foram as coleções dos nossos amigos. E não fique de fora você também! Participe! Entre nesse quadro junto! Basta apenas fazer um vídeo e mandar para o e-mail que tá na descrição. E é isso aí! Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até uma próxima! Tchau, tchau! E aí E aí Obrigado.